Ela gosta de bailar Ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta